Eu quero, enquanto você abre aí no livro de Isaías capítulo 41 versículo do 8 ao 11, eu quero citar para você o que está escrito no livro de Malaquias capítulo 3 versículo 6, na parte A, às vezes nós achamos que o Deus que fazia as coisas lá no Velho Testamento, fez tantas coisas, fez a terra, criou o homem, ressuscitou Lázaro, abriu o mar vermelho, transformou ali, fez com que a rocha desse água, caiu o pão do céu, o maná, tudo isso a gente acha que esse Deus que eu acabei de falar, esse Deus é um Deus lá do Velho Testamento, ele não tem nada a ver com o Deus de hoje. Mas quando nós lemos aqui no livro de Malaquias capítulo 3 versículo 6 a parte A, ele está dizendo assim, porque eu, o Senhor, não mudo. O Senhor não muda, o que Ele era no Velho Testamento, Ele é no Novo Testamento. Então eu li essa parte de versículo do livro de Malaquias, lá do Velho Testamento, e quero ler para você o que está escrito no livro de Hebreus capítulo 13 versículo 8, só para você ter ciência, Ele está dizendo assim, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, é o mesmo, Jesus Cristo ontem e hoje, e o mesmo será para sempre. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o mesmo Deus que fez o que fez no Velho Testamento, é o que vai fazer no Novo, é o que vai fazer na nossa vida. E a palavra de Deus ainda diz, bem-aventurado, mais do que feliz, é a pessoa que crê sem ver. Nós somos muito mais bem-aventurados, quer dizer, muito mais felizes. Deus dá essa proposta. Quando nós chegamos no livro de Isaías capítulo 41 versículo 8 a 11, começa a falar algumas coisas aqui, que outrora ele falava de Israel, diz assim, mas tu ó Israel, aqui Deus estava falando de Israel, estava falando do povo que futuramente ia receber Jesus como seu salvador, mas eles não receberam Jesus, eles não aceitaram. Então nós fomos alcançados porque eles rejeitaram naquele tempo. Então nós nos tornamos, passamos a ser o Israel de Deus, o povo de Deus, mas enxertado, o aceito através de Jesus. Aí ele diz, mas tu ó Israel, servo meu, está falando para mim e para você. Tu, Jacó, nós passamos a ser a descendência de Jacó, porque aceitamos Jesus, passamos a ser cristão, pequenos cristos, então passamos a ter uma mesma condição e direito do judeu. Por isso que nós vamos ser salvos, se aceitarmos Jesus. A quem elegi, descendentes de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo. Aí nós começamos a entender que nós somos servos de Deus. Agora começou a ser um pouco mais próximo daquilo que nós costumamos a falar no dia. Ah, eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus. Onde você serve a Deus? Ah, eu sirvo a Deus ali na igreja evangélica família cristã, ou na igreja família cristã, ou na assembleia de Deus. Você serve a Deus através de um grupo de pessoas. Deus me colocou para servir a Deus aqui nessa igreja, pastoreando. Colocou você a servir a Deus como alguém do ministério de louvor. Colocou outro ministério infantil, diaconato. Aí é abrangente. Nós servimos a Deus, escolhemos servir a Deus em determinado lugar. Tu a quem tomei das extremidades da terra. Da onde Deus nos trouxe? Se nós formos perguntar, para nós nos reunirmos aqui, a grande maioria mora aqui perto da igreja. Mas existem pessoas que é de distante da igreja, não dá para vir a pé. Então Deus nos traz de cantos, de lugares diferentes, e nós nos juntamos, trazemos de outras extremidades da terra, de outras extremidades de lugares. E chamei dos seus cantos mais remotos, a quem disse, Tu és o meu servo. Eu te escolhi, não te rejeitei. Aí a gente entende que Deus já nos chamava pelo nome, desde o ventre da nossa mãe. Nós éramos informe, e Deus já conhecia a gente. E eu andei perguntando, eu falei assim, Deus, por que a barriga da mãe, eu perguntei isso, por que a barriga da mãe, no momento da gestação, a gente não conseguisse olhar dentro da barriga e ver, o neném se formando? Eu estava pensando esse dia, sabia? Daiane, você está grávida, e eu estava pensando, por que a gente não consegue olhar e ver, como você olha para um grãozinho de feijão plantado no algodão com água, e você vê, cada dia que você olha, ele está de um jeito, primeiro ele incha, parece que vai estragar, aí ele dá uma rachada, e eu falei, perdeu, aí daqui a pouco começam a aparecer os brotinhos. E aí Deus falou no meu coração assim, eu não fiz a barriga da mãe, nem o útero transparente, porque o ser humano não entenderia as minhas obras. Nós não íamos entender, nós íamos olhar para aquele, imagina só, você às vezes vai fazer uma ultrassonografia, quase que não deu, para sair, e aí você olha lá e você fala, nossa que, aí o meu filho é o rostinho, o meu já, a primeira coisa que falaram, o meu tem nariz grande, não tinha nessa minha época, não tinha, mas se tivesse a falar com o nariz, era avantajado, esse menino vai ser perfumista, ele vai ser análise de cheiro. Então a gente olha assim, mas quando nasce, alguém perguntou assim, o Samuel aparecia com quem? Olha, com o meu joelho, não parece com nada, depois vai desinchando, estava inchadão lá, e vai, então vai criando forma, e Deus não nos rejeitou, a partir do momento que ele escolheu, lá para fecundar, aquele que ele escolheu, aquele que chegou primeiro, não é que foi campeão, foi escolhido de Deus para gerar, para ser gerado. Então eu e você, desde lá do ventre, já fomos escolhidos, fomos gerados, mesmo em forma, Deus já nos chamava pelo nome, Deus não nos rejeitou, mas às vezes, no dia a dia, mesmo sabendo de tudo isso que eu falei para você, que Deus nos escolheu lá no ventre, às vezes, em alguns momentos, nós nos sentimos rejeitados pelas pessoas, e isso, às vezes, nos entristece. mas eu quero dizer para você, que o próprio Jesus, ele estava rodeado, às vezes, de fariseus, ele estava rodeado de escribas, pessoas conhecedoras da palavra de Deus, e essas pessoas, julgavam ele, não entendiam a autoridade, que estava sobre Jesus. Ah, esse aí, até disseram para ele, você expulsa demônio, porque você tem o espírito, de Beuzebú, você é o próprio diabo, você está a serviço dele, falava isso para Jesus. Então, os conhecedores da letra, os seres humanos, julgavam Jesus. Mas, quando Jesus chegava perto, dos demônios, que estavam, usando o corpo de alguém, os demônios, ficavam desesperados. Não é chegada a minha hora, me permita que eu entre nos porcos. Entende? Tem coisas que, o ser humano, não vai entender de você. Porque você foi gerado, por Deus, e para Deus. Você não foi gerado, para que, você viesse agradar as pessoas. Você não vai conseguir, ser amigo do mundo, porque aquele que é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Nós fomos chamados, e para ser escolhido, como um adorador do Senhor. E o Senhor Jesus, Deus, está à procura, dos verdadeiros adoradores, que o adorem, em espírito, em verdade, é algo, alguém viu algum espírito andando? Talvez você viu um lençol, um vulto andando aí, né, o vento levou, dá até para fazer um filme, né? Mas, Deus nos escolheu. Ele já nos fez vencedor, desde o ventre, e às vezes, nós nos sentimos decepcionados, diante das lutas que enfrentamos. Achamos até, que às vezes, não vamos conseguir. Mas, eu quero dizer para você, que o termo da palavra, que o inimigo, vai ter que voltar atrás, ele vai ser envergonhado, ele não vai resistir, ele vai ser considerado, um nada, por causa de Deus, que está na nossa vida. O versículo, continua nos ensinando, o versículo 10, não temas, não temas, não tenha medo. Irmão, quantas vezes, às vezes, de fazer, tirar uma carta, por exemplo, de habilitação, a gente fica receoso, aí o dia da minha prova, por que eu falei do menino, que estava aqui na bateria? Porque ele mesmo, disse lá atrás, para a mãe dele, que ele estava nervoso. Era algo que ele não tinha feito. Aí eu pergunto para você, nem você tinha notado, que era ele, não dava também, são gêmeos, mas, ele foi, em meio aos seus medos, motivado, pelo desejo de fazer, e ele fez. Conta-se uma historinha, que tinha uma corrida de sapinhos, só para eu dar um exemplo para você, aí, diz que, um dos sapinhos, o sapinho que chegasse primeiro, na corrida, talvez subindo ali, um mastro, um poste, aquele que chegasse lá em cima, ia ser o vitorioso. E começou essa corrida, e você sabe que aquele sapinho, que dá em banheiro, é, rãzinha lá, ele pula, sobe, anda, e, começou essa corrida, e os demais que estavam embaixo, começaram a ir lá, não vai desistir, aquele vai desistir, aquele está cansado, aquele está cansado, e à medida que, quem estava embaixo, falava de alguém, aquele alguém, que estava ouvindo, o que estava se falando, desistia. é verdade, eu não vou conseguir, eu já estou cansado, e parece que quando fala, você está cansado, parece que, não dá essa impressão, que às vezes acontece isso, você se solta, nossa, você está com uma cara batida, às vezes não acontece isso, ai, você está triste, às vezes, nós nos entregamos, e aí, essa corrida, os sapinhos, foram indo, eles foram falando, quem estava lá embaixo, aqueles que não estavam participando, foi falando, e foi desistindo, até que um chegou, e foi campeão, aí, quando chegou lá embaixo, ele foi ser entrevistado, pela imprensa, por um Natal de Plim Plim, aí, que eu não posso falar o nome, né, foi entrevistar, e aí, como que você conseguiu, ele falou assim, ele conseguiu alcançar o objetivo, porque ele não ouviu ninguém, ele estava com o objetivo traçado, às vezes, isso acontece com a gente também, a gente fica, sai da igreja, como você vai ser hoje, motivado, animada, e vai, não, porque eu vou conseguir, aí chega lá fora, encontra um filho do diabo, do capeta, do inferno, e fala para você, nossa, primeira palavra que diz, você está gorda, você está gorda, hein, pronto, acabou, acabou, é cemitério direto, em terra vivo mesmo, porque eu, me arrumo um buraco, para sair daqui, palavras que tem o poder, de matar e destruir, mas se a gente não der ouvido, não der lugar, no nosso coração, a gente vai vencer, é que às vezes, a gente dá ouvido, para muitas coisas, desse mundo, e a gente dá lugar, no nosso coração, para aquilo que se falam, e não deveriam dar esse lugar, o próprio Senhor, diz assim, olha, não temas, porque eu sou contigo, porquê que eu não devo ter medo, porque eu não estou sozinho, você e Deus é a maioria, você e Deus é invencível, e às vezes, nós esquecemos, que Deus não está ali, Deus não está lá, Deus está aqui, nós somos templo, Ele habita dentro de nós, um dia eu ouvi de um pastor, que ele falou assim, quando eu chegar no céu, eu vou fazer algumas perguntas lá, eu vou falar para Salomão, Salomão, como que é cara? sustentar mil mulheres, fala para mim, tinha muita briga? Tinha muita conversa? Tinha muita fofoca? Aí eu vou chegar para Abraão, Abraão, como que é cara? Você ouviu uma voz, do nada, e sair caminhando, e ir para uma terra, que você nem conhece, como que é isso? E ele falou, eu tenho certeza, que quando eu estiver lá, no céu também, as pessoas vão, vir perguntar para mim, rapaz, fala para mim, como é ter Deus, dentro de você? Nós temos Deus, dentro de nós, através do Espírito, do Santo, Ele está aqui, e às vezes a gente fica desesperado, oh Deus, oh Senhor, nós devemos olhar para dentro de nós, e falar, Deus, eu sei que o Senhor está me ouvindo, o Senhor está sentindo o que eu estou sentindo, o Senhor está sentindo a dor que eu estou sentindo, o Senhor está sentindo a frustração que eu estou sentindo, o Senhor está sentindo o que eu estou sentindo, então me ajude, Deus está aqui, e aí Ele vai, vai nos colocar de pé de novo, é que às vezes nós esquecemos isso, não temas, porque eu sou contigo, então nós não estamos sozinhos, Deus está com a gente, ah, mas eu estou fraco, eu estou contigo, e eu te fortaleço, e te ajudo, o que é fortalecer? é aquele dia que você chegou em casa, cansado, e você toma uma erva, né, erva mate, dele não é bem erva mate, é aquela erva lá, como se chama? chimarrão, menino ali, sai daqui da igreja, cheio de unção, vai para a casa dele, e bebe dois baldes, de erva, chimarrão, gelado, é, e às vezes quente, mas enfim, nós, precisamos, nos sustentar, nos fortalecer, agora eu estou bem, tomei um banho, tem gente que toma banho, dá sono, tem gente que toma banho, e fala, ah, eu não posso nem tomar banho de noite, senão eu desperto, tem gente que fala assim, ah, eu não posso nem tomar um golpe com chocolate, que eu não durmo, não, eu não, a minha esposa, a minha esposa, ela falou que ia assistir filme, até de madrugada, e ela comprou, uma pet de dois litros, de energético, falei, se a menina tomar um copo disso aí, ela vai ficar com os olhos talados, a noite inteira, ela tomou, cinco minutos depois, eu fiquei com medo dela, ela estava assim no sofá, irmão, tem coisas que não vai, não é, não é, tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona, se eu tomar banho, me dá sono, tem gente que toma banho, dá disposição, eu tomo um banho de manhã, irmão, se eu tomar um banho de manhã, eu vou sair atrasado, que eu começo assim ó, até chegar aqui, atrasou, cada um, cada um, o Senhor é que nos fortalece, o Senhor é que nos ajuda, e Ele ainda, e te sustento, com a destra fiel, a mão de Deus, aí nós lembramos, que está escrito, lá no livro de Isaías, 59, versículo 1, as mãos de Deus, não estão encolhidas, o que que isso quer dizer? Que Ele está disposto, a nos colocar de pé, disposto a nos fortalecer, disposto a nos ajudar, disposto a caminhar com a gente, quando a gente, está debilitado, alguém teve uma, uma zonzura, uma tontura, aí a pessoa daquela, aquela balançada aqui, fala assim, não estou bem, aí o que que a pessoa vem? Pega você pelo braço, e te ajuda, a caminhar, é exatamente isso, que Deus está falando, olha você está sentindo, desse jeito, fraco, eu te ajudo, com a minha mão direita, eu te mantenho de pé, eu te sustento, quando você está andando, com o teu filho, ou filha, você não, eu particularmente, sou assim, eu não deixo a criança, segurar na minha mão, é eu que seguro, na mão dela, e seguro na mão, no punho, no braço, no cotovelo, quase no ombro, por quê? porque se ela tropeçar, e ela estiver segurando na minha mão, ela vai cair, mas se eu estiver segurando ela, ela vai tropeçar, ela vai ficar pendurada na minha mão, é exatamente isso, que Deus quer fazer com a gente, Ele quer que nós andemos, com Ele, de mão dada, levantar, porque ali, quando nós, recebemos, a mão de Deus, para nos ajudar, nos apoiar, se nós cairmos, Ele vai nos, levantar, Ele vai nos colocar de pé, é desse jeito, que Deus faz, então, Ele nos sustenta, Ele nos ajuda, Ele nos coloca de pé, com a sua destra fiel, e o versículo 11, diz assim, e eis que envergonhados, e confundidos, serão todos, que estão indignados, contra ti, em outras palavras, todas as pessoas, que se levantam contra ti, tentam te humilhar, tentam te derrotar, tentam com palavras, te minar, essas pessoas, vão se sentir, envergonhadas, e confundidas, essas pessoas, vai falar assim, ela vai falar, tanto de você, e você vai falar assim, estou nem aí, importa que eu sirva a Deus, eu quero Deus, sabe porquê? Porque quando a gente está com os olhos em Deus, nós vamos andar por cima do mar, por cima da água, porquê? Porque os nossos olhos, o foco, está naquele que nos sustenta, mas as vezes, a gente vem para a igreja, fica direcionado por Deus, naquilo que tem que falar, falar e fazer, e você ouve, e você fala assim, ah não, era isso que eu estava precisando ouvir, eu preciso entomir, sabe, deixar algumas coisas para trás, porque tem algumas coisas, que estão me atrasando, tem alguma coisa, que não está sendo benção, eu preciso abandonar, eu preciso caminhar, e aí o que você faz? Então você olha para o foco, que é Jesus, e você vai caminhando, você não olha nem para os lados, então você não vê os problemas, você não vê as pessoas falando, você não, e você caminha, até por sobre a água, como Pedro caminhou, quando estava olhando para Jesus, só que chega algum tempo, da nossa vida, que a gente dá uma de Pedro também, olhamos para outras coisas, olhamos para os problemas, olhamos para aquilo que estão falando de nós, e esquecemos do nosso foco, aí nós começamos a afundar, e se você for ver na passagem, que Pedro estava andando por sobre a água, e depois afundou, ele estava bem perto de Jesus, pelo que dá a compreender, mas ele só ajudou Pedro, quando Pedro falou assim, oh me socorre, ele não ajudou Pedro, enquanto Pedro, não reconheceu, que ele precisava de ajuda, sabe o que acontece com a gente? muitas vezes a gente vem à casa de Deus, viemos à igreja, ouvimos a palavra, ah não, toma decisão aqui na mente, mas não toma decisão de atitude, ah eu ouvi essa palavra, essa palavra me alimentou, essa palavra me encheu, mas quando nós saímos daqui, a gente não tem atitude, não pedimos socorro para Deus, Jesus estava dormindo no barco, lembra disso? o vento lascando, tempestade no meio do mar da Galileia, e soprando o vento, Jesus estava o quê? dormindo, chegaram para ele, oh meu, não está vendo, aí nós estamos perecendo, tiveram que ir lá, acordar Jesus, não que Jesus, o barco ia afundar, porque Jesus estava dormindo, não, não funciona assim, Jesus talvez estivesse naquele tempo, descansando o seu corpo, porque ele era ser humano, estava cansado, como suou sangue, como teve fome, como pediu ajuda em oração, vigia comigo, pediu para pedir o Tiago João, ele tinha suas necessidades físicas, mas o barco não ia matar Jesus afogado, e nem aqueles que estavam com ele, ia perecer, porque aqueles que estavam com ele, não estavam caminhando, porque queriam, mas porque foram chamados, e aceitaram o convite, e você não está aqui, obrigado, então se você está na casa de Deus, nessa noite, você está se alimentando, uma palavra, que quando o problema, vier como você, sobre você, como veio o vento, como veio a tempestade, sobre Jesus, naquele barco, e mesmo que você não veja Jesus, fazendo alguma coisa, você vai estar no barco de Jesus, é simplesmente, Senhor, me socorre, Ele vai levantar, vai acalmar as tempestades, o vento, e você vai falar assim, esse Deus acalma as tempestades, Deus está na nossa vida, nós somos templo do Espírito Santo, é que às vezes, nós pedimos ajuda, para tantas pessoas, e esquecemos, que a mão de Deus, está estendida, ficamos frustrados, com pessoas, que às vezes, a gente espera a ajuda dela, e essa pessoa não ajuda, ficamos frustrados, ficamos tristes, aí eu esperava tanto, que fulano ia ajudar, eu esperava tanto, que ciclano ia ajudar, e Ele não me ajudou, ei, acorda Jesus, está afundando, Senhor, me socorre, só que muitas vezes, nós pedimos socorro, para um monte de, e esquecemos Deus, Deus, o Senhor, acaba ficando, como o último, da nossa lista, na verdade, Ele deveria ser o primeiro, como Ele diz, que o dízimo, é a primícia, é a primeira coisa, às vezes, nós fazemos, até para nosso socorro, tentamos resolver, do nosso jeito, e vai capengando, e só lembra de Deus, quando está no chão, não tem mais ninguém, quando está no fundo do poço, e é no fundo do poço, que você é obrigado, a olhar para cima, talvez, muitos de nós, chegamos de fato, no fundo do poço, porque, somente no fundo do poço, nós vamos conseguir, olhar para cima, porque enquanto tivermos, oportunidade, de olharmos do lado, esquecemos, que a nossa ajuda, Deus, está com as suas mãos, estendida, e quer manifestar, na nossa vida, através da sua morada, ele diz, que o inimigo, será envergonhado, e confundido, e serão todos, os que estão indignados, contra você, eu pergunto para você, nos dias de hoje, quando você tem, uma postura, de crente, você não vai agradar, todo mundo, o crente, ele se torna, uma pessoa chata, você não vai, beber essa bebida, eu digo, eu não vou beber, por causa do, o pai não gosta, que eu bebo, eu não quero desagradar, meu pai, mas seu pai morreu, eu falei, não morreu não, está vivinho, está aqui, ouvindo umas conversas, a pessoa, está aqui, ele é espírito, é pai, filho e Espírito Santo, está aqui, então as vezes, você fica, sabe, e as pessoas falam, você é crente, você acaba perdendo, um pouco de relacionamento, porque aquele relacionamento, que você tinha, não é um relacionamento, que te fortalece em Deus, mas que, trinca a estrutura, e as vezes, recebemos essas ofertas, eu tenho parentes, que só me procuram, quando eles estão, arrebentados, hoje, recebi uma notícia, uma pessoa, minha prima, famosa aí, a parente dela, me ligou, a irmã dela, me ligou, a minha prima, falou assim, ora por ela, ela está precisando de oração, é a primeira vez, em 49 anos, bem vivido, cheio de beleza, que essa família, me pede uma oração, lembrou de mim, porquê que lembrou de mim, porquê agora, precisa de Deus, e a pessoa vai ser abençoada, porquê Deus, eu quero que Deus, me ouça, e faça um milagre, na vida dela, para que ela entenda, que Deus me ouve, e que pode ouvir ela também, nós precisamos disso, as pessoas, as vezes, vai nos procurar, no momento, que a gente, acaba sendo, a última opção dela, mas, mostre para ela, que você, poderia ter sido a primeira, e os problemas dela, poderiam ter sido resolvidos antes, faça ela pensar, que, quando ela tiver um problema, ela lembra em você primeiro, e ele continua dizendo assim, na parte final, do versículo 11, serão reduzidos a nada, aqueles que te perseguem, Deus está dizendo, que eles vão ser reduzidos, a nada, sabe o que é nada? está vendo alguma coisa aqui? não está vendo nada, não é? então, exatamente isso, que vai acontecer com o seu problema, vai acabar em nada, porque o Senhor, está contigo, é Ele que te sustenta, você não vai ser confundido, você não vai ter que se assombrar, Deus vai ter o seu socorro, Ele que vai te fortalecer, Ele que vai ser a sua ajuda, Ele que vai ser o seu sustento, os inimigos vão ficar envergonhados, confundidos, e vão ser reduzidos, a zero, e eu quero dizer um negócio para você, nós devemos, não fazer, a obra de Deus, eu quero estimular você, a parar de fazer, a obra de Deus, e começar a fazer a obra, para Deus, porque uma pessoa, que não é da igreja, nossa aqui, talvez de uma outra, religião, ela vem limpar a igreja, ela está fazendo o serviço de Deus, mas não para Deus, ela está fazendo para mim, e nós devemos, parar de fazer o serviço de Deus, e começar a fazer o serviço, para Deus, porque quando eu faço para Deus, eu sei que Ele, é que vai receber o que eu estou fazendo, e muitas das vezes, o que nós queremos, é que quando terminamos, de fazer alguma coisa boa, a pessoa, chega em nós, e fala, muito bem, ficou joia, e isso, é o máximo, que a gente pode receber, mas isso, porque a gente, não está fazendo para Deus, quando a gente está fazendo para o homem, então a gente espera do homem, mas quando a gente faz para Deus, a gente vai receber de Deus, isso a gente tem que parar, isso Deus ministrou, hoje de manhã, no meu coração, e muitas pessoas, tentam se justificar, não, aconteceu, mas não justifica, não tente se justificar, porque você, já foi justificado, em Cristo Jesus, é o Senhor, que justifica, é o Senhor, que vai abrir o livro lá, é o Senhor, que veio aqui, morreu, é o Senhor Jesus, que é advogado, Ele é que vai nos justificar, eu não preciso fazer nada, porquê que eu falo isso? porque muitas pessoas, vão te julgar, e você fala, não, eu fiz isso por causa disso, irmão, você jamais viu Jesus, tendo que dar uma explicação, para alguém, daquilo que Ele veio fazer, porque Ele estava a serviço do, Pai, e nós muitas vezes, tentamos justificar, não, eu fiz isso, porque Deus mandou, e eu fiz, o relacionamento com Deus, é fazer, para Deus, e não, a obra de Deus, porque a obra de Deus, eu posso estar, fazendo para alguém, ah, eu chamo os músicos, aqui para tocar, pastor, hoje eu vou tocar, o Senhor gostou, do que eu toquei, pronto, Ele não tocou para Deus, Ele tocou para mim, você gostou, da mensagem, que eu preguei, ah, a mensagem foi linda, você gostou, eu não preguei para Deus, preguei para você, se eu estou procurando, te agradar, se eu estou procurando, chamar a tua atenção, eu não chamei a atenção, de Deus, e eu tenho que fazer, por causa de Deus, será que se trocasse, o pastor aqui, você continuaria na igreja, se trocasse a liderança, o ministério de louvor, ou trocasse qualquer outra liderança, você continuaria, com a mesma gana, com o mesmo desejo, trabalhando no óbito do Senhor, é algo que a gente, tem que parar para pensar, os fariseus, os escribas, eles criticavam Jesus, não respeitavam Jesus, como também, nós vamos conhecer pessoas, que às vezes, conhecem muito, a palavra de Deus, mas não respeitam, a autoridade que você tem, mas os demônios, quando Jesus chegava perto, ao contrário dos fariseus, que conheciam a palavra, os demônios, não conheciam a palavra, mas sabia quem era Jesus, e as pessoas, tem que olhar para você, e nos enxergar, como uma pessoa de Deus, irmão, a primeira vez, que uma pessoa, se manifestou na minha frente, espiritualmente, possessa, eu estava na igreja, lá na favela São Manuel, e aí, eu estava orando, hoje, pastor Marcos Canaver, ele estava fazendo, ministrando uma palavra, e ele falou, coloque a mão, sobre a tua cabeça, e repita uma oração comigo, uma mulher começou, entrou num samba, violento, começou a rodar lá, a hora que eu olhei para o Canaver, o Canaver só fez com o olho, assim ó, falei cá, parti para cima, orei com uma pessoa, o inimigo parou de se manifestar, saiu dela, uma senhorinha, que estava do lado, falou assim, pastor, você faz para mim, uma oração forte, oração forte, é quando o meu coração, está disposto a receber, aí a oração se torna forte, eu não posso fazer uma oração forte, para ninguém, se não há fé na outra pessoa, para receber, porque o próprio Jesus, diz assim, a tua fé te curou, eu tenho fé para orar, eu tenho fé para encarar o inimigo, e orar, para que ele saia dali, em nome de Jesus, a autoridade, não está no forte, não está no fraco, nós devemos, conhecer a palavra de Deus, e submetermos, as autoridades, que Deus coloca, coloca, nós respeitamos, o policial, por que que respeitamos, o policial, porque ele tem, um revólver, nós respeitamos, o policial, porque ele tem, um cacetete, nós respeitamos, porque ele tem, uma farda, nós respeitamos, porque ele é um homem, alguém, não, nós respeitamos, ele, porque tem, uma autoridade, que foi dado para ele, para fazer o serviço, que ele faz, então, aquilo que você, foi chamado, você é revestido, também, para fazer a obra de Deus, e você tem autoridade, para isso, você recebeu, nesta noite, uma orientação, que você não deve temer, não deve se assombrar, porque o Senhor, te fortalece, é ele que te ajuda, é ele que te sustenta, e o teu inimigo, será envergonhado, e além disso, será reduzido, a nada, você crê nisso? é assim, nós precisamos, tomar posse, o inimigo, quanto maior for, o tombo, vai ser do mesmo jeito, o gigante, não era grande, Daniel, não era pequenininho, na ótica do homem, na forma do homem ver, o grande, vence o menor, não, Deus, vence o grande, pequeno, médio, vence todos, se Deus está na tua vida, você é mais do que vencedor, em Cristo Jesus, amém?